E a gente fica feliz porque o prefeito tem investido muito na educação e é isso que tem que se fazer quando se preocupa com o futuro das pessoas. Ontem o prefeito, acompanhado do secretário de educação, Raimundo Nonato, fizeram o lançamento do projeto, o lançamento não, fizeram a abertura oficial da versão 2024 do projeto pré-vestibular de todos. O pré-vestibular de todos é um projeto que tem professores altamente qualificados, que atende essas crianças e as aulas acontecem aos sábados. Todo sábado tem aula lá e eles fazem um treinamento realmente muito rigoroso para que as crianças realmente possam, para que os jovens possam estar preparados para o Enem. E no Enem do ano passado teve um jovem timbirense que participou do projeto pré-vestibular de todos que fez 940 pontos numa redação. Então isso é compromisso, é responsabilidade e sem contar que a educação em Timbiras, professor motivado com pagamento em dia e todos os profissionais da educação realmente trabalhando de mãos dadas para que a educação cada vez mais consiga os resultados planejados e almejados pela Prefeitura de Timbiras. Jota Orlando. Muito bem, estamos de volta para a quarta partida dessa primeira rodada. Agora é a vez do Pirambu enfrentar aí a equipe do Mutirão. Abraçando carinhosamente a todos os internautas, acompanhando a nossa transmissão esportiva. Muitíssimo obrigado a todos. E a gente vai já com as emoções na primeira tentativa do Adriano. E a bola passou perto, olha só quem está aí no gol do Mutirão. Bodinho, veterano, experiente. Eterno Bodinho. Pois é rapaz, muita gente esperando aí a reestreia do Bodinho no torneio de peladas Humberto Carlos de Souza. O Bodinho já fez a sua primeira defesa, já afasta o perigo. Falta marcada, falta marcada em favor da equipe do Mutirão. Já já a gente vai identificar todos os jogadores para vocês, pouco a pouco, né? Muitos rostos desconhecidos e a gente vai identificar para você aqui no decorrer da partida. Falta em favor a equipe do Mutirão. Já se prepara para a cobrança e você acompanhando através da Oitimba TV. Um abraço carinhoso para todos os internautas, acompanhando lá no Pará, Canaã dos Carajás. Um abraço para você também de Pradópolis. Mutirão chegando, bola desviada. Marcão. Ah não rapaz, ali é o Maurício. Grandalhão o Maurício. Tentou ali de cabeça, mas a bola acabou saindo. É apenas reposição, já sai jogando o Vinícius. Tentava por ali o Lucas, não deu certo. Maurício, saiu jogando, jogo errado. Recupera a equipe do Mutirão, bola para frente. Chega por aqui o Luquinha, camisa 10 da equipe do Pirambu. Lucas Moraes, o grande Luquinha. Jogador experiente. Está aí, vem defendendo mais uma vez as cores do Pirambu, do bairro de São Sebastião. Ali é o Besouro. Saiu da marcação, saiu bonito. Vai levantar na área, na tentativa do primeiro gol da equipe do Pirambu. Tentava por ali o Luquinha, não deu certo. Infelizmente, houve o corte da equipe do Mutirão, que está jogando aí com seu uniforme vermelho, camisa vermelha. Shorts brancos. E o Pirambu, com seu tradicional amarelo com preto. Pirambu, que fez uma boa campanha na edição passada, mas infelizmente não conseguiu o título da temporada. E vem manter a sua base, trazendo um reforço que é o Adriano. Bateu de longe para fora, sem nenhum perigo para o goleiro Bodinho, que está defendendo as cores do Mutirão nesse ano de 2024. Voltando aos gramados, espere, gente, Bodinho. Já sai contra ali, Maurício. O jogo está parado. O Chicão pede ali para... Parece que tinha duas bolas em campo. Você vai acompanhando o Mutirão, zero, o Pirambu também zero. Dois minutos do primeiro tempo, já já o contato com o Romenig. Chegava com o perigo, o Bodinho firme. Rapaz, parece que o Bodinho estava treinando, né, Romenig? Exatamente, o Bodinho, o lendário Bodinho, né? Jota, ausência apenas dos tradicionais que iniciaram junto com a competição da Ponte Preta, né? A Ponte Preta, que é um dos times que peitava de frente, né, a equipe do Petrocan. Mas aí o time acabou, né, acabou sendo rebaixado para a segunda divisão do Peladão. Não conseguiu voltar para a elite. E aí esse ano, mais uma vez, está fora da competição do torneio de peladas Humberto Carles de Souza. Enquanto isso, o Petrocan assumiu, né, a liderança aí na conquista de títulos, o Jota Orlando. Muito bem, as informações de Romenig, trazendo as informações da equipe da Ponte Preta, que foi rebaixada, né? Está desfalcando aí o torneio de peladas Humberto Carles de Souza. Recebe a bola, Jorge. A tentativa com o Lucas, aliás, é o irmão do Lucas, rapaz. O camisa 4 aqui da equipe é o Valber, da equipe do Pirambu. Giovanni, experiente. Mateuzinho. Tentava por ali o camisa 10, ainda com ele. Maurício tentou o corte, não deu certo. Olha a bola, tocada ali pelo lado esquerdo. A tentativa ali do jogador, que é o Martins. Corte feito. É apenas escanteio em favor da equipe do Pirambu. Aos poucos, vamos identificando todos os jogadores para você acompanhando a nossa transição. Muito obrigado, hein? Muitíssimo obrigado a todos. Maurício. Corte feito. A sobra que o Lucas protege. Recuperação do Valber. Adriano. Demorou, cochilou, foi desarmado. Mateuzinho. Toque errado. Recuperação do mutirão. Pediu toque de mão. Chicão sinaliza. E é falta em favor da equipe do mutirão. Toque de mão. Marcou o árbitro. Chicão para você acompanhando a nossa transmissão esportiva. Abraçando os nossos colaboradores. Unitec Celulares, a saiteria da Dila. Melris Modas. É Melris Móveis. Vereador Alex Rocha. Vereador Luiz Pintor. Vereador Carmen Frazão. Vereadora Carmen Frazão. Igor Contador Aliança Fibra. Vereador Junão. Professor Doutor Bel. Paulo Vinícius. Professor Manuel. Branco do Gesso. Maria do Lesuí. E Lesuí Mouzinho. Apoiando a nossa transmissão esportiva. Quarto jogo. Primeira rodada. Daqui a pouco está de volta. Sílvio Ramon. Para levar as emoções. Do último jogo. Dessa primeira rodada. Da 34ª edição. Do torneio de peladas. Humberto Carlos de Souza. O peladão. Olha a bola. Adriano bateu. Gol do Pirambu. Adriano. O experiente Adriano. Está no pé do Adriano. Está na rede. Balançou o Pirambu. 1 a 0. 6 minutos, Romênig. Exatamente. Uma jogada muito bem trabalhada pela equipe do Pirambu. Que começou lá pelo setor esquerdo. E aí o jogador foi na linha de fundo. Observou. Levantou a cabeça. Viu a chegada do Adriano. E tocou o rasteirinho do jeito que ele gosta. Mandou lá no canto. Sem apelação para o goleiro. E agora o Pirambu faz 1 a 0. Informando. Branco do Gesso. Muito bem. Pirambu sai na frente. 1 a 0. Gol de Adriano. Lá veio o Pirambu no ataque. O olho. Bateu em cima do Maurício. E ali tentou evitar o escanteio. A equipe do mutirão. E você vai acompanhando através da Uetiba TV. Já já tem Silvio e o Ramon. Para finalizar a nossa transmissão esportiva desse domingo. 25 de fevereiro. A abertura oficial do torneio de peladas. Humberto Carlos de Souza ou Peladão. Vem bola na área do mutirão. Bola levantada. Maurício. Afasta o perigo. Vai vir o mutirão. Aí o Jorge tranquilamente. Bota para frente. Maurício. De novo ele. Lateral em favor da equipe do Pirambu. Pirambu vem com a sua base. Mantendo aí a sua base do ano passado. Com nomes novos aí. Como o Túlio. Como também o Adriano. E outros mais que vieram aí reforçar a equipe do Pirambu. Nessa temporada de 2024. Aí o Marcelo. Camisa 13. Aliás, camisa 3 aí da equipe do mutirão. Marcelo que defendeu o Tibirense no ano passado. E hoje está defendendo as cores do mutirão que vai perdendo o 1x0. Abraçando carinhosamente você acompanhando em São Paulo. Para você de Ribeirão Preto. Um abraço para você de Brasília. Para você acompanhando a nossa transmissão esportiva. Tivemos aí um pequeno problema aí no áudio. Mas já recuperado. Para você que está acompanhando a gente. Receba o nosso abraço. E vamos seguindo. Continua. 1x0 para a equipe do Pirambu. Primeiro tempo. 8 minutos. Bola levantada. Jorge. Afasta o perigo. Tentou ali o Luquinha. Foi desarmado. Mateuzinho. Olha a bola chegando no experiente Giovani. Fez um corte. Bola voltou no Mateuzinho. Bateu de longe. O corte feito pelo Jorge Soares. E aí você acompanhando através da Oitiba TV. Só lembrando que o zagueirão ali. Que me parece um pouco ali com o Jorge. Na verdade é o Cleilton. É o Cleilton. De vez em quando a gente confunde aqui o Cleilton com o Jorge. Muito bem parecidos. Jogadores altos. Finos. Defendendo aí as cores do Pirambu. Você que está acompanhando a nossa transmissão. Domingo que vem tem mais uma rodada. Mais emoção. Para você acompanhar através da Oitiba TV. Pode espalhar o nosso link. Deixar seu comentário. E também. Claro. Se inscrever aí no nosso canal. Para receber a notificação. Muitas informações de Timiras. Você acompanha através da Oitiba TV. Jorge. Jogando ali. Para fazer a reposição de bola da equipe do Pirambu. Ainda no Pirambu. Lucas. Jorge. Quinto achar aqui o Adriano. Na tentativa ali de primeira do Lucas. Bateu ali que meio na canela. E a bola sai lateral em favor da equipe do Mutirão. Mutirão está jogando. Matheus. Recebe. Olha. Não aparece ninguém para receber. Lucas na marcação. Tentou o Geovani. Camisa 8. Ainda Geovani. Vira o jogo com o Maurício. Domina. Levantou na área. Olha o desvio de cabeça do Marcão. Passou perto. E o Vinícius. Sobre para conferir. E a bola se perde. É reposição. Vinícius que está defendendo aí. O Pirambu. Mais um ano. Goleirão Vinícius. Bom. Experiente. Sai jogando. Olha o Lucas. Bateu de longe. Bateu forte. Explode. No Cebola. E acaba saindo. É lateral em favor da equipe do Pirambu. Que vai vencendo por 1 a 0. 10 minutos. Primeiro tempo. Para você acompanhando o Etiba TV. Um abraço a todos os internautas de Timbiras. Região. Para você que está fora do estado do Maranhão. Receba o nosso abraço. Muito obrigado. Olha o gol de cabeça. Gol. É do Pirambu. Lucas. Lucas. Lucas Moraes. Camisa 10. Deixou dele. Numa bola levantada na área. Martins. Levantou. E Lucas. O oportunista. Desviou de cabeça. E ela morre na rede. Balançou a rede. É gol legal. É gol do Pirambu, Romenigue. Exatamente. A bola foi levantada lá do setor esquerdo. E a zaga baixa estava ali na frente. Mas aí o jogador Lucas Moraes subiu mais que todo mundo. Foi lá. Cabiciou de cuca legal. Mandou para o fundo das redes. E aumenta para 2 a 0. Para a equipe do Pirambu. Informando. Paulinho Pintor. E Luiz Pintor. Muito bem. Luquinhas. O Lucas Moraes. É cruel. Amplia para o Pirambu. 2 a 0. 12 minutos de bola rolando. Primeiro tempo. Pirambu 2. Mutirão 0. Para você acompanhando. Para você que está chegando agora. É mutirão e Pirambu. Pirambu de preto e amarelo. E o mutirão aí com seu uniforme vermelho com shorts brancos. Vai perdendo por 2 a 0. Essa é a quarta partida da primeira rodada da 34ª edição do Torneio de Peladas. Humberto Carlos de Souza. Tentava por ali. O Adriano está aí. O público feminino sempre marcando presença. E o nosso amigo Carlos César sempre pegando os detalhes da torcida que vem acompanhar ao vivo e em cores aqui no campo do Bebeto Coelho. O Torneio de Peladas Humberto Carlos de Souza. O tradicional peladão. Leilton. E já está lá. A carga ali para cima do atacante da equipe do mutirão. E acabou cedendo aí o escanteio para a equipe do mutirão. Fala, Romenigue. A equipe do mutirão há muito tempo não tem uma formação assim mesmo realmente competitiva. Formações tímidas. Esse ano novamente voltou assim. O time está mostrando que realmente não tem. Com você, velho. Bola levantada na área. Vinícius. Dá um toque. Ela sobra para o Adriano. Na marcação dele o Maurício. Desarmado. É lateral em favor da equipe. É lateral em favor da equipe do Pirambu. Arremesso já cobrado. Leilton. Jorge. Acabou sendo desarmado ali o Rodrigo. Olha a sobra da equipe do mutirão. Recupera. Brizouro. A briga ali com o Cebolinha. Melhor para o Brizouro. Jorge. Tentou dominar. Perdeu. Fez falta em cima do Mateuzinho. Falta do Jorge em cima do Mateuzinho. Romenigue. Falta, falta. E se o juiz quiser pode até dar o amarelo. Porque ele realmente apelou. Perdeu a bola. Viu que o jogador estava dominando de frente. E fez a falta. Falta em favor da equipe. Deu o mutirão. Falta realmente perigosa ali. E para você que está acompanhando a gente. Para você que está chegando agora. É o primeiro tempo. 14 minutos. O Pirambu vai vencendo por 2 a 0. Gol de Adriano e Lucas Moraes. Para a equipe do Pirambu. 14 minutos. Primeiro tempo. Falta em favor da equipe do mutirão. Por ali o Marcão. E também o Cebolinha. Olha o Marcão. Jogada e saiada. Curtinha para o Mateuzinho. Bola levantada na área. Corte feito. Olha o Adriano. Tem velocidade. Partiu para cima do Pita. Pita não conseguiu desarmar. Olha o Adriano. A bola batida. O Cebolinha bateu no trave. Volta para a equipe do mutirão. Contra-ataque. Marcão. Puxilou. Foi desarmado. Ainda deu certo. Para a equipe do mutirão. Bola levantada na área. O Marcão tentou. Olha o Marcão. O Marcão tentou. Bateu. E o gol. Gol é do mutirão. Marcão. Marcão. Camisa 9. Da equipe do mutirão. Diminui aos 15 minutos. Primeiro tempo. Pirambu tem 2. O mutirão agora tem 1. Um gol com a marca de quem sabe realmente fazer. E foi exatamente. A bola sobrou ali para o jogador Marcão. Ele viu que estava realmente difícil. Ele fez o vôleio ali. A bola entrou caprichosamente. O goleiro ficou só assistindo. Não pôde fazer absolutamente nada. Um bonito gol que assina aí o jogador Marcão da equipe do mutirão. Que agora faz 2 a 1. Pois é. Categoria total ali do Marcão. Tirou do Vinícius e ficou só assistindo ela balançar a rede. Um golaço aqui. No quarto jogo da primeira rodada. O Pirambu tem 2. O mutirão diminui com o Marcão. Agora tem 1. Para você acompanhando a gente. Muitíssimo obrigado. A gente não cansa de agradecer. Porque você que está aí do outro lado. Acompanhando a gente. É parte fundamental do processo de transmissão. Desse charmoso torneio de peladas. Da região dos Cocais. Aproveitando e mandando um abraço aí. Para o Raimundo Peixeira. Peixeira em Santa Catarina. Para o Raimundo Peixeira era bom de bola né. Também disputou o torneio de peladas Humberto Carlos de Souza. Alô Peixeira um abraço. Continue aí sintonizado com a gente. Acompanhando a transmissão esportiva. Agora tem falta em favor da equipe do Pirambu. Por ali já o Adriano. Adriano bate forte. Será que vai bater na barreira? Vai tirar da barreira? Bateu em cima da barreira. Olha no ano passado. A gente conferiu né. 90% das batidas de falta foram né. Foram na barreira. E esse ano. Será que vamos repetir? Será que eles não treinaram né. Durante esse período né Silvio? Exatamente. Jota. Eu lembro que a gente comentava muito sobre isso. O jogador batia a falta sempre em cima da bola. Jamial Sofrança. Muito obrigado aí. Por estar acompanhando a nossa transmissão. E a gente agradece aí os elogios aí de todos os internautas que estão acompanhando a gente. Vai deixando aí a sua mensagem. Daqui a pouco a gente vai ler todas as mensagens né. No intervalo do jogo. Porque agora não tem como a gente ler todas as mensagens. São muitas mensagens. Muitas pessoas acompanhando a nossa transmissão. E a gente só tem a agradecer de coração. E claro pedir que no próximo domingo. Você espalhe aí o nosso link. Para que outras pessoas também possam acompanhar as emoções vivas do torneio de peladas Humberto Carlos de Souza. Através da Oitimba TV. Bola levantada na área. Quem sobe por ali? O Bodinho foi atrapalhado ali pelo seu próprio companheiro. E a bola se perde. É apenas reposição para a equipe do Mutirão. Está marcando falta ali. Marcando falta de ataque. É o Arnaldo. Mas o Bodinho aí deve ter uma faixa aí de quase 50 anos viu Silvio. O Bodinho já é. Já passa aí dos 40. Faz tempo que passou dos 40 viu. Eu que sou uma criança já estou aí chegando aos 50 né. Imagine o Bodinho né. Mas está aí firme e forte aí defendendo a equipe do Mutirão. É muito bom. A gente fica muito feliz né. Quando um atleta retorna a esse torneio de peladas Humberto Carlos de Souza né. O caso do Erlon. O Erlon né. Que jogou agora há pouco ali no Real Conjunto. Também passou uma temporada fora. Voltou e está aí de volta ao Peladão. Também aí o experiente Bodinho. Quem se aposentou né. No ano passado. Foi o nosso amigo Antônio Renato. Lá do bairro Anjo da Guarda. Ele que defendeu aí o Arsenal. O Arsenal que fez uma bela campanha né. Conseguiu chegar na final. Bola levantada na área. Aí o Mutirão tentava por ali. O gol do empate. Olha a sobra. Tentou por ali o camisa 18 da equipe do Mutirão. O Cauã. O Cauã que acabou de entrar ali com a camisa 18. Partiu ali para cima da marcação. Recebeu a falta. E aí claro. O árbitro Chicão marcou. E já por ali o Cebola. Ajeitando a criança para aquela batida. Quem sabe aí o gol de empate da equipe do Mutirão. Para você que está aí. Do outro lado da telinha. Acompanhando a nossa transmissão. Vai deixando aí o seu. É o seu recado. E também claro. Se inscrevendo aí no nosso canal. Para ficar bem informado de tudo que acontece. Não só no esporte. Mas em toda a cidade de Tibiras. Bola levantada. Olha o desvio. Marcão. Mais um totózinho. Experiente Marcão. Escorregou ali por ali o atacante da equipe do Mutirão. Era perigo. Afastou o Besouro. Não quis ver. Botou para a lateral. Bola recuperada. Pita. Bola levantada na área. Sempre botando Marcão. E na marcação dele ali o Cleilton. E acabou recebendo a carga. Foi para o chão. Falta marcada. Em favor da equipe do Pirambu. Já já a gente vai colocar aqui o lance. Olha o lance. O lance. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai botar o replay do lance. Que causou uma certa polêmica. Que os jogadores do Pirambu pediram o pênalti. Já já no intervalo a gente coloca o lance. E a bola parece que bate na mão do Cebolinha. Já já a gente vai colocar esse lance aí para você que está acompanhando a nossa transmissão esportiva. Por aqui o jogo está parado. Agora sim. Vai recomeçar o primeiro tempo. Falta em favor da equipe do Pirambu. Bola batida. Corte feito. Domina por ali o Cauã. Somente ele o Cauã. Tentava por ali na marcação. Foi desarmado. Valber. Sai jogando. Luquinha. Besouro. Bola ativa na tentativa de achar o Adriano. Ele escorrega. Não consegue chegar. E a bola se perde. É lateral em favor da equipe. Do mutirão. Quando levanta o braço. Chicão. E termina. Fim de papo. Fim de primeiro tempo. Fim de primeiro tempo. Um jogo realmente em que a equipe do Pirambu começou melhor. Fez 2 a 0. Depois a equipe do mutirão foi encostando. Tocando a bola. Se aproximando. Se aproximando aqui do ataque da equipe do Pirambu. E foi exatamente numa jogada dessa que saiu o gol do Marcão. Um gol realmente muito bonito. Um gol que aproxima ali. Estava 2 a 0. Ficou 2 a 1. A equipe do Pirambu ficou um pouco. Depois do gol. A gente sentiu um pouco o gol. Não conseguiu mais articular as jogadas que vinha articulando. Também está muito afobada no ataque. Perde grandes oportunidades. E aí. Está se complicando. Um jogo que volta para o segundo tempo. Que vai voltar para o segundo tempo. Com a possibilidade de empate da equipe do mutirão. Ou até mesmo da virada de jogo. Mas vamos ver como é que essas duas equipes vão se comportar no segundo tempo. Para que a gente possa saber realmente. É como vai ficar esse grande duelo entre Pirambu e a equipe do mutirão. Aproveitando e mandando um abraço aqui para o Faguinho. Lá no bairro mutirão. Acompanhando a gente. Abraçando toda a galera lá do bairro mutirão. Que se liga e acompanha a nossa transmissão. Jota Orlando. Por aqui o intervalo de jogo. Primeiro tempo. Você está vendo aí no replay. O lance polêmico. Olha aí. A bola bate na coxa. E no braço do jogador Cebolinha. Bate na trave. Olha aí. O braço na trave. É o lance polêmico. Mais uma vez. No braço. Aí na trave. E aí na sequência sai o gol do mutirão. Um lance muito polêmico. Aqui envolvendo a equipe do mutirão e a equipe do Pirambu. A coxa no braço e na trave. E na sequência sai o gol do Marcão. Que não tem nada a ver com isso. E aí diminui para a equipe do mutirão. Final de primeiro tempo. Mutirão 1. Pirambu 2. Para você que está acompanhando a transmissão esportiva através da Oitimba TV. Cauã é o camisa 18. Você está vendo por ali nas imagens. Você está vendo aqui o banco de reservas da equipe do Pirambu. O careca ali conversando com seus atletas. Vai voltando por ali as duas equipes. Entrou também ali o camisa 7. O Edmilson na equipe do mutirão. E você que está acompanhando. Está vendo aí. Cebolinha 16. Marcão, Edmilson, Pita, Cauã. E aqui com a camisa 10 é o Mateuzinho. E na equipe do Pirambu houve alteração. Já que em campo o Clemerson. Clemerson, camisa 11. O Gamerson. Camisa 11. Na equipe do Pirambu. Bola rolando para o segundo tempo. E aí, Edmilson. Lucas sempre ele ali no meio. Camisa 10. Foi puxada. É falta. Marcou o árbitro. Está no chão o Lucas. Falta marcada em favor da equipe do Pirambu. O próprio Lucas ajeita por ali. Derrubou ali o Lucas foi o Matheus. Da equipe do mutirão. Tem dois Matheus. Tem o Matheus e o Mateuzinho. Olha a bola batida. Defesa do Bodinho. É o Pirambu. Tentativa por ali. A bola se perde. É lateral em favor da equipe do mutirão. Cobrança. O Cebola. Matheus recebe. Domina. Olha. Por ali já pedindo o Edmilson. Ele prefere tocar com o Mateuzinho. Tentou ali o toque de primeira. Mas foi corte feito pela equipe do Pirambu. Recuperação. E aí o Valber bota para fora. É lateral em favor da equipe do mutirão. Muitos internautas acompanhando a nossa transmissão. A bola se perde. O Chicão pé. O Arnaldo pé de bola ali. Vai chegando uma bola para recomeçar o jogo. E você acompanhando através da Oitimba TV. Todos os domingos. Lembrando. Todos os domingos. Oito horas da manhã. As emoções do torneio de peladas Humberto Carlos de Souza. Através da Oitimba TV. Olha o Pita. Puxou ali o Adriano. Falta marcada. Falta do Pita. Camisa 4 em cima do Adriano. Autor do primeiro gol da equipe do Pirambu. Camisa 6. Agora a numeração aí da equipe do Pirambu, né? Está meio confusa, né, Romínio? Preto com preto amarelo ali, né? Ficou assim meio confuso aqui para a gente, né, Romínio? Exatamente. Ficou realmente meio que confuso. O jogador Adriano acabou pegando uma mãozada ali no escutador de novela. E aí... Está surdo o Adriano. Olha aí o Besouro para a cobrança. A batida do Túnel Besouro. Muito longe. Muito longe. Sem nenhum perigo para o goleiro. Bodinho que só acompanhou a trajetória da bola. E já em jogo. Cebola levantou na área. Tentou dominar o Marcão. Foi desarmado. Olha a sobra do Marcão. Ainda ele escorregou. Perdeu o domínio da bola. É lateral em favor da equipe do Mutirão. Matheus, Marcão sempre por ali. Infernizando a equipe. Infernizando, né, o setor defensivo ali da equipe do Pirambu. Olha ali. Na marcação ali. Olha o Túlio. Saiu com o peito jogando. Tentou ligar com o Adriano. Na tentativa com o Lucas. Foi desarmado. Bola em favor do Mutirão. Mateuzinho. Itapede. Recebe. Não consegue dominar. E ela se perde a lateral em favor da equipe do Pirambu. Segundo tempo. Três minutos e cinco segundos. Segundo tempo. O Pirambu vai vencendo por dois a um. Mutirão diminuiu. Com o golaço de quem sabe e de quem entende. Com a maior tranquilidade e frieza de Marcão. Camisa nove que está defendendo as cores da equipe do Mutirão. Eita. Área. Corte feito ali pelo Filipinho. Túlio. Tentou em cima do Mateuzinho. Bola escorrega. Sobra para a equipe do Mutirão. Cebola. Levantou na área na tentativa do Edmilson. E ela acaba saindo. É apenas reposição para a equipe do Pirambu. Que vai vencendo por dois a um. Vinícius. Bom goleiro. Manda todo mundo para a área. Não quer ninguém aqui próximo. Botou para frente. A tentativa de quem? Do Valber. Acabou sobrando ali para o Lucas. Faz ali uma graça para cima do seu marcador. E acaba sendo desarmado. É lateral em favor da equipe do Pirambu. E o próprio Lucas para a cobrança. Arremesso lateral em favor do Pirambu. Vai botar na área. Levantou na área. Olha o toque de cabeça. A sobra ainda do Pirambu. Túlio. Ajeitou. Recebeu a marcação. E foi desarmado. Pelo Edmilson da equipe do Mutirão. Camisa 7. Estou falando do jogo. No segundo tempo começou muito feio. As duas equipes não estão acertando. Está muito frio. O jogo está frio. Os jogadores não estão acertando um passe. Não estão realmente. Está complicado. Olha o Game. Botou na área. Ninguém sobe ali. A equipe do Pirambu. É apenas lateral. Mais uma vez o Game. Vai botar na área. Botou na área. Tentou por ali o Visurão. Não conseguiu chegar. Reposição da equipe do Mutirão. Cauã. Protege. Mais atrás com o Mateuzinho. De esquerda botou na área. A tentativa do Marcão. Pisou na bola. Perdeu. Olha aí. Deu a impressão. Ele está dando toque de mão. Toque de mão. Porque falta não foi. Parece que o Marcão tropeçou ali na própria bola. E acabou caindo. Mas ele está dando toque de mão. Troque de mão ali em favor da equipe do Mutirão. Muita confusão aí, né, Romínio? Exatamente. Os times estão nervosos. O Pirambu porque está vendo a possibilidade do Mutirão empatar o jogo. E o Mutirão porque não está conseguindo encaixar as jogadas para fazer o gol de empate. O jogo fica um pouco tenso, meio que nervoso. Mas vamos ver o que vai acontecer nessa cobrança de falta aí, Jota. Muito diferente do primeiro tempo e do segundo tempo. Estamos com cinco minutos. Talvez o jogo vai esquentar agora, né, a partir dos dez minutos. Que é aqueles dez minutos, né, de estudos, né, das equipes. Na volta aí para o segundo tempo. Caiu um pouco de rendimento as duas equipes. Mas o Mutirão tem uma falta em seu favor. Cauã, camisa 18. Olha, na batida e saiada, que gol lindo! Gol é do Mutirão. Cauã, camisa 18, Romenigue. Olha, uma cobrança de falta que parecia até despretensiosa de muito longe, né. mas ele observou a colocação do goleiro, observou a posição da barreira, meteu uma chapa de pé esquerdo e a bola ganhou direção certa e o goleiro realmente não teve como fazer muita coisa a não ser buscar a bola no fundo das redes e agora o mutirão faz 2x2 informando Melris Móveis. O Cauã fez ali o que ninguém imaginava que poderia acontecer, um chute de longe. O goleiro Vinícius apenas acompanhou ela bater na rede, olha aí. Sem chances para o Vinícius. E até o momento é o gol mais bonito. Pois é, rapaz, que batida linda. 2x2 agora no placar para você que está chegando agora. 2x2, encosta aí o mutirão. Pirambu que estava vencendo por 2x0. E aí, rapaz, o mutirão foi lá, diminuiu e agora empatou com esse golaço do Cauã que vale a pena ver de novo. Olha o Pirambu. Ale pediu que foi segurado, o árbitro manda seguir, Marcão tenta. O cabeceio do Marcão marcado ali pelo Cleilson. Cleilson é bem mais alto aí que é o Marcão, mas o Marcão conseguiu ainda desviar de cabeça. Olha o Pirambu chegando com o perigo. Lucas domina no peito. Olha a briga na área, Bodinho. Bodinho se joga e faz a defesa. O goleiro Bodinho, experiente. Foi ali, fechou. E aí está pedindo ali o atendimento para o jogador do mutirão, né, Romaininho? Exatamente, atendimento para o jogador do mutirão. O mutirão está na dele, sabe que está melhor no jogo. Sabe que a equipe do Pirambu ainda não se encontrou nesse retorno do segundo tempo. Olha aí. Conseguiu o gol de empate. E agora, né, o mutirão está na dele, né? E sabe que se continuar com essa mesma pegada vai conseguir fazer a virada. E o jogo agora fica pareio, né? A equipe do Pirambu tem que ficar esperta porque senão a galera do mutirão vai levar a vitória, viu, Jota? Aí, tudo igual, dois a dois. Mutirão e Pirambu, para você que está acompanhando através da Oitiba TV, receba aí o nosso abraço. Já já tem Silvio e o amor para finalizar a nossa transmissão esportiva com a última partida dessa primeira rodada. Cebolinha. Sai atrás com o Marcelo. Marcelo levantou na área na tentativa do Marcão. Corte feito. Aí do mutirão, recuperação da equipe do Pirambu. Por ali o Lucas, sempre experiente, tem habilidade, sai jogando. Um, dois ali com o Filipinho. Recebe o Felipe. Vai botar na área. Olha o domínio da bola. Atenção, a batida e o gol! Gol é do Pirambu! Naldinho, Naldinho, Naldinho! Acabou de entrar e já deixou dele, Romênigue! A importância... O jogador Naldinho entrou muito bem. Aproveitou uma jogada muito bem trabalhada ali pelo setor direito de ataque da equipe do Pirambu. E recebeu a bola e mandou, assim, quase que de costas, né, para o gol. E o goleiro realmente aceitou, porque ela foi bem no cantinho. E a equipe do Pirambu agora faz 3x2 no placar de Prefeitura Municipal de Timbira. E o vereador Luiz Pintor. Naldinho, camisa 9 do Pirambu. Faz o terceiro gol do Pirambu. Agora o Pirambu tem 3x2, o Mutirão tem 2x2. Numa jogada trabalhada ali de Lucas e Filipinho. Acabou achando ali o Naldinho que dominou. Girou. Sem chances para o Bordinho que se jogou. Mas a rede balançou. Com o gol do Naldinho. 3 para a equipe do Pirambu. 2 para a equipe do Mutirão. Para você que está chegando agora, o jogo está bom. Começou a ganhar volume nesses 10 minutos do segundo tempo, Romani. Para você que está acompanhando a nossa transmissão, recebe o nosso abraço. Muitíssimo obrigado. E a gente manda um abraço especial aí para o prefeito doutor Antônio Borba. Também para o secretário Malvílio Correia, secretário de esportes. Olha aí. Falta marcada. Chegava mais uma vez com perigo a equipe do Petrocan. Aliás, do Pirambu. E aí falta marcada. O Chicão estava ali em cima do lance. Marcou falta em favor da equipe do Pirambu, Romani. Exatamente. É o bem que faz um gol marcado. A equipe do Pirambu conseguiu ampliar. E aí os jogadores voltaram a ter autoconfiança. Começaram a trabalhar a bola e rondaram ali na frente do gol da equipe do Mutirão. E o jogador não teve outra alternativa que não fazia falta. Tem uma falta muito perigosa, Jota Orlando. Falta perigosa quase ali em cima da linha, da área do goleiro Bodinho, que vai ter que se organizar ali juntamente com a sua barreira para não sofrer o quarto gol da equipe do Pirambu. E aí se prepara ali o Lucas, camisa 10. Ali próximo à bola também o Besouro. E o Filipinho. Aliás, o Adriano, mas cobrança, creio que seja o Lucas, camisa 10 aqui da equipe do Pirambu. Bate forte. O Lucas já se preparando ali. Também o Filipinho. Mais atrás aqui o Besouro. O Adriano ali próximo da bola. Será que vem uma jogada ensaiada aí, Romani? Olha aí. Parece, né? Ela está preocupada. Autoriza o árbitro. A cavadinha do Adriano. Ela bate no trave. Olha o Lucas na sobra. Para fora. Uma cavadinha do Adriano. Ela beijou o trave, Romani. Exatamente. É o que falei ainda há pouco. Os jogadores voltaram a ter autoconfiança no jogo. Começaram a acreditar que pode fazer mais um gol. E aí, a equipe do Pirambu agora se torna mais perigosa. E a equipe do Mutirão tem que ficar muito atenta, Jota Orlando. Duas oportunidades no único lance. Primeiro com o Adriano na cavadinha. Ela bateu no trave e na sobra. O Lucas. Botou para fora. E vai seguindo. 12 minutos. Segundo tempo. 3, Pirambu. 2, Mutirão. Mutirão está vivo. Segura. Tentativa ali com o Marcelo. A bola não chega. E o corte feito. Lateral em favor da equipe do Mutirão. Já cobrado. Sempre tentando ali buscar o Adriano. Aliás, o Marcão que já saiu, né? Já está ali o camisa 10 da equipe do Mutirão. Em jogo. E aí você vai acompanhando as alterações. A gente vai identificar aqui os jogadores para vocês. Camisa 10 é o Mateuzinho. Já entrou ali também o camisa 13. Na equipe do Mutirão. Já já a gente vai anotar para você. Olha a bola batida. Vinícius. A sobra. O Filipinho bota para frente. Na tentativa do Naldinho. Ela se perde. É apenas reposição. Goleiro Bodinho. Já pega. Tem pressa. Vai botar na área. Tentou o corte feito o Lucas. Sempre ele ali no meio. Dando suporte para a equipe. Do Pirambu. Olha o Adriano. Passou do primeiro. Achou o Naldinho. Dominou. Olha o Naldinho. Bateu de novo o Bodinho. Defende. Salva o Mutirão. O Bodinho Romenigui. Mais uma vez. O Bodinho fez o que sabe fazer muito bem. Defender. E aí defendeu com muita qualidade. E a equipe do Mutirão está aqui pedindo um toque. Falta. Mas o árbitro não marcou a falta em favor da equipe do Mutirão. E aí o Cédio reclama muito. Já está ali no campo. Experiente. Tem faro de gol. Grande atacante da equipe do Mutirão. O Cédio já em campo. Olha o Naldinho. Recebe. Mais atrás com o Besouro. Tentou a ligação. Fácil para o goleiro Bodinho. A bola vai ser jogada na área. Bodinho tem pressa. Com o pé bota na área. Olha o desvio. O Maurício tentou desviar. A bola não chega. E aí o Vinícius vai ali. Faz a defesa. E por ali o Marcão pressionando. E o Vinícius sem pressa. Está vencendo por 3 a 2. 14 minutos. E o Pirambu, claro, vai aí abrindo os seus 3 pontos nessa primeira rodada. Mas ainda tem jogo. Ainda tem jogo. Tudo pode acontecer. Bodinho. Está jogando com o Cauã. Camisa 18. Recebe. Mateuzinho pede. E faz ali uma pirueta. E aí levantou na área. Na tentativa do Marcão. Ela se perde. É apenas arremesso de reposição para a equipe do Pirambu. Vinícius. Por aqui o Besouro já pedindo. Leilton. Quase é surpreendido pelo Giovani. Besouro. O gol para o meio. Saiu do primeiro. Saiu do segundo. Filipinho. Tentou ligar com o Luquinhas. Ele vai em busca para evitar a saída. Não consegue. Recebe um tranco. Vai para o chão. Pede falta. O juiz manda seguir. Vai ver o mutirão. Cauã. Tentou ligar com o Giovani. Corte feito. Olha a equipe do Pirambu chegando. Lucas Moraes. Botou na área de longe. E aí. Numa batida sensacional do Lucas. Defesa espetacular do Bodinho Romenigui. Parabéns ao goleiro Bodinho. Foi uma defesa muito difícil e muito importante para a equipe do mutirão. Uma bola chutada realmente com muita força, com o endereço certo. E ele foi lá de mão trocada e mandou pela linha de fundo. Continua no ataque a equipe do Pirambu. O Luquinhas de novo. Olha a sobra. A tentativa ali do Naldinho. Corte feito pelo Pita. É apenas lateral em favor da equipe do Pirambu. Que vai vencendo por 3 a 2. 16 minutos e 15 segundos. Segundo tempo. Quarto jogo. Primeira rodada. 34ª edição. Torneio de peladas Humberto Carlos de Souza. Realização. Prefeitura de Timbiras. Administração. Doutor Antônio Borba. Secretário de Esportes. Maurílio Corrêa. Olha aí. Que defesa linda do Bodinho. Um voo sensacional. Para alivar o quarto gol da equipe do mutirão. Aliás. Aí Jardel Frazão. Um abraço aí. Jardel Frazão acompanhando a nossa transmissão. Um abraço também. Aproveitando aqui. Um abraço aí para toda a galera do Futsal Tibiras. Está aí. Golaço. Golaço. Viu Jota? Quando a gente mostrava aqui o replay. Gol da equipe. Do Pirambu. Naldinho. Naldinho de novo. Uma jogada sensacional. Ele recebeu o passe ali. Aí ele foi para cima. Driblou um. Driblou dois. Aí o goleirão saiu sem saber o que fazer. E ele escolheu o canto certo. Mandou a bola. E fez o quarto gol da equipe do Pirambu. Enquanto a gente mostrava o replay. O Naldinho fazia a festa em cima da zaga do Butirão. Fazendo o quarto gol. O segundo dele. E o Pirambu tem mais. Lá viu o Adriano. O Naldinho já se posiciona. Recebe sozinho. Voltou atrás para o Lucas. Tentou ali o voleio. Mas não conseguiu. Defesa do Godinho. O Pirambu quer mais. O Pirambu quer buscar o quinto gol. O Romeningue está firme e forte. A gente vai tentar aqui buscar a imagem. Do gol. Mas não conseguimos. Mas ficamos devendo esse gol do Naldinho. Segundo da equipe. Aliás, o quarto da equipe do Pirambu. Segundo do Naldinho. Mas foi com certeza um golaço para quem está acompanhando ao vivo aqui no campo. Do Bebeto Coelho fez a festa e deixou lá dentro. Quatro para a equipe do Pirambu. Dois para a equipe do Mutirão. Segundo tempo, 18 minutos. Já já tem ele, Silvio Ramon, para finalizar a nossa transmissão. Muitíssimo obrigado a todos os internautas. Centenas de internautas acompanhando através da Oitiba TV. Muitíssimo obrigado. Olha aí. Recuperamos a imagem e o gol do Naldinho. Essa equipe, Oitiba TV, é nota mil. Está aí. Para você que não viu, está aí. No replay. O gol do Naldinho. Quarto gol do Pirambu. Lá vem o Mutirão. Tenta diminuir. Aí conduzindo a bola ali a equipe do Mutirão. Recebe aqui o Edmilson. A tentativa com o Cebola. A bola se perde. E aí recebe a falta ali. E Jota. Em favor da equipe do Mutirão, Romenigui. Com esse resultado, continua em primeiro a equipe do Barcelona, né? O Petrocan em segundo. E a equipe do Pirambu em terceiro, né? Já já a gente vai botar a classificação para todos que estão acompanhando a gente. Classificação. O Nápoles está em segundo. Segundo informações aqui do Silvio Ramon. Falta em favor da equipe do Mutirão. Por ali o Arnaldo, já marcando a barreira. Preocupação do Vinícius. E a gente, claro, vai mostrando para você. E o Pirambu vai vencendo por 4 a 2. Bola batida. Muito fraco. E ela sai. É apenas lateral em favor da equipe do Pirambu. Bola batida. Giovani. De três dedos, bota na área. Tentou ali o marcão. Foi cortado. Vai ver o Pirambu. Quer mais. O Pirambu quer o quinto gol. Naldinho. Bola para o meio. Olha o Felipinho aqui. O que ele fez? Adriano! Para fora! A jogada do Felipinho. Jogada de gente grande. Romenig. Jogada realmente muito boa, né? Por pouco não sai o quinto gol da equipe do Pirambu. E só corrigindo aqui, eu falava da equipe do Petrocão que está em segundo. Mas o Petrocão apenas empatou, né? Quem está em segundo é a equipe do Napoli. Muito bem. Já já a gente vai passar a classificação. Para todos os internautas acompanhando, né? Fora da cidade de Timbiras. Amantes do torneio de peladas. Humberto Carlos de Souza. Bola levantada na área. Buscando o marcão. Cleilton. Subiu, fez o corte. Se atrapalhou ali com o Lucas. Sobra do butirão. Edmilson. Na tentativa ali com o Giovani. Corte feito. O Adriano sozinho. O Bodinho veio. Voltou. Olha o Adriano. Ameaçou bater. Achou o Naldinho. Quem vai passando por ali? O Lucas. Na batida e o gol! Gol! É do Pirambu! Martins! Na saída do Lucas, o Martins assumiu ali o comando e finalizou com um golaço. Martins, Martins fez o quinto. Quinto gol do Pirambu. Fim de jogo. Pirambu 5. Butirão 2. Exatamente. Na saída do Lucas, né? Uma troca aí. Que deu certo, né, Romênix? Exatamente. O jogador Naldinho foi o jogador que mais fez bem na equipe do Pirambu. Ele entrou e mudou totalmente a história do jogo. Fez dois gols. Jogou do jeito que quis. E aí não teve jeito. Aumentou, virou goleada. E a equipe do Pirambu está de parabéns pelo jogo e pela conquista do resultado hoje aqui. O J.O. Pois é, rapaz. Está aí, né? Dando méritos aí ao Martins, autor do último, quinto gol da equipe do Pirambu, né? Ele que entrou aí no lugar do Lucas. E a gente acabou confundindo aqui. Martins, mais o quinto. Fim de papo. Vem aí, Silvio Ramon, para o quinto e último jogo da primeira rodada, Romênix. Estamos aqui. Estamos aqui. É uma satisfação muito grande. A gente está vendo de volta aqui o nosso querido Bordinho. Um cara que é a cara. Começou desde o início. Voltando. Muita gente estava elogiando. E hoje foi um pouco expressivo, né? Nossa equipe foi um pouco lenta atrás. Sabe? Uma equipe de peladão. É uma equipe de peladão. Continuar. Jogar um peladão bem. Tem que ter mais. É, Bordinho, chega só um pouquinho mais aqui para perto aqui. Vamos aqui organizar aqui o negócio. Essa entrevista importante para a gente. Jogador realmente, como eu falava, Bordinho, voltando para o peladão. É, voltando. Desde oito anos. Voltando atrás. Desde oito anos. Aí eu voltei agora. Os amigos meus convidaram para defender o time do mutirão. E aí eu decidi voltar. Deu uns três treinos. Voltamos hoje. Não fomos bem não, mas o importante é participar. Mas nossa equipe é uma equipe guerreira. Mas só que o nosso defensor atrás, defensivo, está muito... Não está adequadamente um jogo de peladão. Nossa equipe. Pergunta a idade dele mesmo. Meio para frente a nossa equipe, mais ou menos. Mas muito atrás a nossa equipe, um pouco a deixar de desejar. Mas quem sabe que na próxima rodada a gente se indireita e consegue sair com uma grande vitória. Só para completar aqui, o Silvio Ramonso, que você comprou 30. Oi, completei 30. Mas quantos anos, Bordinho? É, 55. Está aí, parabéns ao goleiro Bordinho. 50 anos, 50 anos. Ele mesmo está corrigindo aqui, 50 anos. Parabéns, viu, Bordinho. Bom ter você de volta com o peladão. E você, Silvio. Muito bem. Vai começar o último jogo dessa rodada. Parabéns aí, Bordinho. Vitalidade, 50 anos. Um preparo físico impressionante. E defesas...